Olá pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo muito simples mas muito rápido que eu acho que vai ajudar muita gente que é muito direcionado aqui para quem tem o Mi TV Stick 4K e nota que o áudio do Mi TV Stick 4K é muito baixo e isso faz com que tenha que aumentar imenso o áudio da televisão para o áudio quando está a ver o Mi TV Stick 4K sair num som aceitável no entanto isso significa que quando saem do Mi TV Stick 4K se passarem diretamente para a televisão vão ter a televisão aos gritos e com este tutorial eu quero vos mostrar como é que vocês facilmente conseguem corrigir esta situação geralmente isto acontece porque o áudio interno do Mi TV Stick 4K ou seja o áudio interno do Android TV está muito baixo e quando vocês pegam no comando e mexem no volume estão mexendo no volume da televisão e não no volume interno existem algumas situações como é que vocês podem corrigir isto facilmente por exemplo se utilizarem o Chromecast através do vosso smartphone e aumentarem o áudio do Chromecast para 100% corrigem esta situação também podem utilizar o comando de Google TV através do smartphone e podem aumentar lá diretamente o áudio no entanto eu quero vos mesmo mostrar a forma mais simples que é utilizando o comando e a única coisa que vocês têm que fazer é carregar para cima deixarem ficar o dedo para cima e depois quando aumentarem ou diminuírem o volume vão notar que na televisão então aparece o áudio do vosso Android TV e nesse caso vocês só têm que aumentar até ao máximo e a partir desse momento em princípio ficam com a solução resolvida se depois mais tarde repararem que isto volta a acontecer outra vez com o comando carregam para cima deixam ficar o dedo a carregar para cima e depois carregam para cima ou para baixo no volume e aí já conseguem controlar outra vez o áudio do Android TV depois quando largam estão a controlar o áudio da televisão portanto o que vocês têm que fazer sempre é aumentar o áudio do Android TV para o máximo e assim em princípio a televisão já não vai ficar demasiado alta para vocês conseguirem ter bom áudio no vosso Mi TV Stick 4K espero ter-vos ajudado nesta questão porque houve muita gente que já me perguntou isto porque é que o áudio do Mi TV Stick 4K era mais baixo comparativamente com outros aparelhos e isto acontece porque o áudio do Android TV no Mi TV Stick 4K por defeito não vem no máximo desta forma com o comando vocês conseguem corrigir a situação já sabem se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão se quiserem ver mais tutoriais deste género mais dicas deste género é uma questão de deixarem nos comentários que eu depois vou explorando e vou passando no canal já sabem comentários, subscrevam o canal e até à próxima